Eu estou para enlouquecer E é triste minha situação Porque a mulher que eu amo Falou que vai ter que me abandonar Um amor vai embora, outro vem Mas existe um porém entre nós Por ela meu amor é tão grande E não vai ser fácil eu ter que aguentar Fala a verdade pra mim Diga o que está se passando Que o meu coração não é mulher de malandro Ele cansou de apanhar Sem motivo e sem razão Eu estou desconfiado Que em sua vida existe outra paixão Fala a verdade pra mim Diga o que está se passando Que o meu coração não é mulher de malandro Ele cansou de apanhar Sem motivo e sem razão Eu estou desconfiado Que beleza Essa música foi um presente Que o Edelso deu pra gente gravar Eu conheço o autor dessa música Eu também conheço É muito meu amigo E é muito famoso É Edelso amor Eu estou desconfiado Eu estou desconfiado Eu sou você Você está desconfiado Eu sou eu Eu sou eu